A gente está de volta e estamos entrevistando Gutenberg Cardoso. Gutenberg, e a sua vinda, por que você era uma espécie... Dizem que Gutenberg casava e batizava em Cajazeiras. Por que você deixou Cajazeiras e veio para cá? Eu já estava comandando o principal programa que eu criei, porque depois da Autopneia foi vendida, eu passei uns quatro anos só no teatro, em jornais. Depois eu fui trabalhar na TV Verdes Mares, para a TV Verdes Mares em Fortaleza, mandando boletins. Aí veio a Difusora, que foi vendida, em 1985. Aí eu volto para a Difusora, como diretor de jornalismo, e crio o programa Boca Quente. E aí foi o grande programa que teve, que ainda hoje está no ar, um programa muito marcante, polêmico, que era o supra-sumo de todos esses formatos. E aí eu apresentei esse programa durante, me parece, 14 anos. E aí o espaço ficou pequeno, você não tinha mais para onde crescer. A gente fez de tudo, no rádio, lá na Difusora, revelamos muita gente. A Rádio Difusora ficou uma escola de rádio. Aí veio a proposta, lendo a sugerir o meu nome para Alexandre Joubet. Para vir para o Correio Debate. Correio Debate, que já tinha duas experiências para substituir o Luiz Otávio, e não dava certo. E aí, eu me lembro da primeira conversa com o Galego e com a Roberta, e a Helena, que já estava aqui há um certo tempo, e eu disse, Galego, você tem que vir para ficar no lugar do Luiz Otávio. Não, não é assim, não. Eu trago, eu vou trazer uma proposta de rádio, e trago a minha equipe. Eu disse, mas que proposta? Eu lá fiz um rádio diferente, eu tenho que trazer a minha equipe. E que equipe é essa? Eu vou trazer um de Souza, que é meu concorrente, e outro concorrente de Caixadeiras. Como é que você vai trazer os seus concorrentes para cá? Eu digo, é, porque a gente já tem um estilo. Juntos três, né? Aí, tudo está bom. Vai lá e traga esses caras. Cadê eu convencer Rui e convencer Josvaldo? Homem, isso era uma loucura. Todos os três bem estabilizados. Josvaldo foi o primeiro que se convenceu, brigou com a mulher, porque não queria vir. Rui ficou meio assim, também a mulher não queria. Até que eu digo, vamos fazer uma visita lá e conceber o projeto. Eu sei que dentro de uma semana e meia eu consegui convencer, eu consegui convencer a família, que a gente vinha com o projeto. Aí, o resto é pra cá. Você passou quanto tempo no Correio Debate? Uns dez anos, né? Nove anos. Nove anos. Você faria tudo de novo? Abandonaria Caixadeiras para vir para Rompessoa? Ou você, em algum momento, disse, rapaz, eu devia ter ficado na minha terra? Eu talvez fizesse algo diferente. Talvez eu demorasse menos tempos aqui e fosse para o Rio de Janeiro. Fazer rádio lá? Também. Porque as experiências que a gente tem de rádio aqui, do formato, hoje talvez mais não. Porque eu já vejo rádio lá e eu tenho transitado lá com o rádio do Rio de Janeiro, conheço o formato todo. Numa certa época, incluindo, até eu cheguei a comentar com o Rui, com o Josval, da gente seguir em frente com esse formato, com esse tipo de rádio. Esse formato só tem aqui na Paraíba, né? Ou não? Já existe? Não, aí já tem muita coisa, tem muitas... O problema é que se personifica numa pessoa só, um comunicador só, aí não funciona. E eu sempre gostei de dividir. Mas talvez eu fosse para o Rio de Janeiro naquela época, talvez hoje mais não. Mas na época eu... Como é que você avalia o rádio da Paraíba hoje no contexto do Nordeste ou no contexto nacional? É um bom rádio? É um rádio que está superado? Como é que você avalia? Não, eu acredito que nós já tivemos momentos melhores no nosso rádio. E quando eu falo, eu falo dos núcleos de rádio que são fortes. Cajazeiras, João Pessoa, Guarabira, um bom núcleo de rádio. Campina Grande, Souza também. E aí você vai para outras cidades. Mas são esses núcleos onde faz-se um bom rádio. E começa a ter novidades. Não estamos no melhor momento. Mas comparado, Hélio, a outros estados, a gente pode dar graças a Deus que a gente é ícone no Nordeste. Pela quantidade, pela ousadia, pelo formato, formato combativo que defende a sociedade, que se envolve. O rádio que se politiza demais, se envolve demais com o político. Aí eu queria lhe perguntar uma coisa, Gutenberg. Como foi a sua saída do sistema Correio? Foi traumático para você? Dizem que foi perseguição política, outros dizem que não foi. Afinal, foi o quê? Eu entro aí. Traumático, assim, é sempre traumático. Você está bem em um projeto, o projeto é cortado. Mas como eu já tinha passado por apertos no tempo da ditadura. Era a cobra criada. A dificuldade, quando eu saí da Difusora pela primeira vez, também não foi fácil. Para deixar o projeto, ele achava que não devia sair. A Alprea, quando fechou, fechou também em função da repressão. Não queria que a gente fizesse mais. Porque a igreja teve medo da gente. Então, era outro revés. Então, eu já estou escolado dessas coisas também. Porque eu também não só dependia de rádio. Eu tinha trabalho na universidade, porque estou me aposentando. Mas, eu resumi o seguinte. O projeto foi... A nossa exclusão, não tem como negar que teve um viés político. A empresa não queria a gente criando o problema. Mas eu acredito também que a empresa repensou a linha do seu quadro, do seu cast. Às vezes, tem o comunicador que fica maior do que os interesses da empresa. O comunicador, talvez, esteja... Às vezes, ele pode estar bem com o público, bem com a audiência, mas aí já não é bom para a empresa isso. Porque tem isso também. Mas eu saí de bem. Eu me lembro, graças a Deus, em todas as empresas que eu estive, saí, saí pela porta da frente. Eu me lembro, essa história de quando muda governo, muda jornalista, muda... Isso é uma coisa nova. Eu me lembro que mudava. Tinha eleição, o governador mudava e o mundo... O que é que está... Foi estrear logo comigo. Pois é, cara. Comigo, Helder Moura, Josival, Marcelo... Por que é que está acontecendo? Mas é nosso, né? Por que é que está acontecendo? Isso virou... Está virando rotina. Muda governo, aí sai fulano de lá, sai... Por que? O que é isso? O que está acontecendo que ninguém sabe? Isso é a piquidez da nossa paraíba. A política ainda acha que calando, cesseando, tirando uma peça daqui e dali, acha que vai resolver. Eu só lamento, porque eu queria ver todo mundo fazendo seu jornalismo combativo de... Não sendo injusto com um lado nem com o outro. Era esse o meu sonho. Mas é o jogo do mercado. Você não tem como sair desse jogo. É verdade. Você saiu do Correio, mas disse que não deixou as portas abertas. Existe possibilidade ou convite para você voltar? Não, não. Formalmente não. Eu tenho conversado ultimamente com vários grupos de comunicação. Porque, na verdade, eu não sou só um comunicador, um apresentador de rádio. Eu sou um cara que gosta de gestar projetos, gosta de gestar linha editorial para rádio, para TV, tudo. Eu gosto de fazer isso. Então, eu tenho discutido com muito, com os três grupos aqui da capital. E tenho conversado com Beatriz, com Alexandre, com Herbaldo, mas não pontualmente para a volta. Porque eu tenho, até bem pouco tempo, ligações com o jornal, tudinho. A gente pode até retomar o jornal. Estamos discutindo. Mas com o Correio pontualmente, não. Qual é a censura pior? É aquela de um regime de exceção de uma ditadura ou é aquela censura em plena democracia? Que você tem aquela notícia e chega a hora e dizia, rapaz, deixa isso para lá. Qual é a que dói mais? Não, eu acho que a lá de trás era mais perversa. Mas pelo menos você tinha a consciência de que era um regime de exceção. Hoje você tem uma democracia e o cabelo é, rapaz, te cala aí. A outra, de qualquer maneira, é pior, né? É mais violenta. Eu não sei. Eu estou aqui lembrando dos momentos que eu via uma coleção de grandes artistas na discoteca. que é o operador e aqueles discos com a taja, não pode tocar. Não pode, é impressionante. Vandré, não pode tocar. Chego Buarque, não pode tocar. E eu olhava, o que eu ouvia, antes de eu programar, eu também era programador musical, eu ouvia que ele disse que era proibido de tocar. Você já pensou o quanto isso é barba, absurdo? Os grandes artistas sendo proibidos de tocar na rádio? É uma loucura. Mas hoje tem uma outra coisa que é a internet está encurralando os que tentam censurar. Porque é um instrumento democrático, né? A gente conversa, a gente troca ideia, denuncia. Que coisa milagrosa é essa, o fenômeno da internet que vai inibindo esse tipo de censura, esse tipo de comportamento. No exercício da profissão, você alguma vez foi preso? Sofreu alguma tortura, alguma coisa? Não, fui. Não, eu passei por dois momentos tristes. Um desagradável que um dia eu cheguei de viagem em casa, peguei meu carro, fui lanchar em Cajazeiras. Fui lanchar em uma... E de repente chegou uma avaliação da polícia e disse que eu estava preso, porque meu carro estava dando cavalo de pau na cidade. E eu estranhei, né? E aquilo, como? Você estava... Não, você estava bêbado. Como? Olha aqui. Aí começou o impasse, eu disse que não ia, não dava o carro. Findou que eles me levaram até o batalhão. O que é que aconteceu? O meu cunhado tinha pego o carro antes de eu chegar de viagem, tinha feito isso na cidade. E eu inocente. O cunhado não me dizia nada, se escondeu o cara ali. Eu sei que eu fui levado para o batalhão e aí gerou uma confusão. O comandante não queria acreditar no que eu estava dizendo. Foi o médico. Rapaz, ele não tem que beber, não tem que estar santo. Então, dessa confusão toda, eu passei quase que uma tarde, noite, lá no batalhão. E depois esse comandante foi exonerado. Então, essa foi... Um outro constrangimento que eu passei foi... Eu denunciei um escândalo dos guardas de um banco que estorquiam os velhinhos. E eu filmei, gravei e denunciei. Isso na véspera de um carnaval. E um desses seguranças me encontrou no carnaval, partiu para cima de mim. E quando a população me viu que eu estava sendo agredido, aí começou o outro lado. Aí eu assegurava, não foi uma tragédia. Mas eu passei alguns dissabores. Como repórter. Depois você vai crescer, tudo dia, uma ameaça de morte. Foram várias. Hoje, mas nem tanto. Pois é, Gutenberg. O papo está muito bom, mas estamos sobre a ditadura saudável do tempo. Infelizmente, acabou. Quero lhe agradecer. Espero que você, outro dia, volte para a gente continuar esse papo. Com certeza. É um prazer estar aqui, Hélio. Saber também que eu lhe empurrei também para não só ser aquele jornalista da escrita lá de embaixo da redação. É verdade. Mas vim também para o rádio e vim para a televisão. Eu sempre imaginava que você daria certo nesse mista. E como eu fiz com outros. Estimulei tanta gente para vir fazer rádio. Porque rádio é uma coisa... Rádio e também. É verdade. E internet. É muito bom estar aqui com vocês. Gutenberg, valeu, viu, cara. Espero você aqui em outras oportunidades. Quero estar aqui de volta. Dedinho de prosa, fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto